Agora a gente terá a nossa última palestra da semana E ela vai ser com o nutricionista E nosso querido professor Renato Ele vai abordar o tema Nutrição, obesidade e saúde Para os profissionais ao cuidar Boa noite Obrigado pelo querido Eu fico muito emocionado Quando vocês fazem isso comigo Bom gente, meu nome é Renato Eu sou professor da UFJF E eu vim falar aqui para vocês um pouquinho Sobre nutrição, obesidade, saúde E como que nós que somos nutricionistas Muitas vezes precisamos ter esse autocuidado E como que a gente cuida também profissionais da área de saúde Então tem esse QR Code Aqui no cantinho para vocês Quem está no computador Se você apontar o seu celular Você consegue baixar a palestra E se você quiser Eu vou disponibilizar aqui no chat Para vocês já o endereço Para vocês baixarem essa palestra Já está no chat Para vocês poderem assistir Bom Vamos lá E começar então A falar sobre o cuidar Um do outro Como é que a gente Trabalha esses aspectos Então aqui para quem quiser o QR Code Um tamanho maior Para ficar mais fácil de escanear Vocês só me deem o retorno Por favor Se estão conseguindo abrir Só para depois A gente Se tiver algum problema Eu ajustar isso para vocês Tá bom? Bom Cuidar é preciso Se autocuidar não é preciso Parece estranho essa frase Né? Mas veja Que essa é uma frase Que remete Ao que Camões falou Há um tempo atrás Que era Navegar é preciso Viver não é preciso Esse preciso Não é de necessidade Ele é de precisão Por que cuidar é preciso? Porque a gente forma A gente estuda A gente tem evidência científica Como o Igor falou aqui Que aliás As duas palestras foram muito interessantes Porque elas casam com tudo Que eu vou falar com vocês hoje Então existe uma precisão No que a gente No que a gente fala No que a gente faz No que a gente cuida do outro Mas se autocuidar não é preciso Por que disso? Porque quando a gente cuida Da gente mesmo A gente sabe Todos os vieses Que existem nesse processo E a gente sabe também Tudo que interfere Na nossa realização Do que deveria ser feito Como certo Tá? E aí A gente Interferindo nesse processo Não consegue mais Fazer essa mesma precisão Então Vamos tentar Entender E aprender Como é que a gente Ensina pra gente mesmo E pras pessoas Que a gente cuida Esse processo De autocuidar Como é que está A adesão da dieta? A adesão à dieta É uma das coisas Mais incríveis Da face da Terra Os estudos mostram Eu fiz um estudo com a Arielle Que trabalha com nutrição comportamental A gente A gente fez um estudo Há bastante tempo Que era sobre a adesão Da dieta E a adesão à dieta Era de 7% Imagina você Vender um produto Que 7% Das pessoas usam E isso era muito louco Pra gente Então A gente começou A tentar aprofundar Esses processos De por que Que as pessoas Não conseguem Fazer uma dieta E a gente começou A estudar os modelos Modelos de aprendizado Modelos de mudança comportamental E aí a gente tem Esses modelos Bem claros Então você tem Por exemplo O modelo De teoria Da ação reacional Deixa só eu Diminuir isso aqui A gente tem A teoria De ação racional O modelo De crenças Em saúde A teoria Cognitiva Comportamental Que é muito usado E ela é muito antiga E o modelo Transteórico Que é o MTT Que ele foi desenvolvido Por Prochaska E de Clemente Em 1982 Então isso é muito antigo E essa é uma grande dica Que eu dou pra você Que quer cuidar De si e do outro Tudo que a gente precisa Já foi feito Tá É só resgatar E gourmetizar Como tem sido feito Hoje em dia Dá um nome bonito Né Então a gente Pega o que já foi feito Pega todo o conhecimento Gourmetiza Dá uma roupagem nova E diz que foi a gente Que criou Como muita gente tem feito Por isso que é importante Você ter conhecimento Né Você ter acesso A informação científica Então Dentro Desse modelo Transteórico Né Ele tem sido utilizado Como um guia Para o desenvolvimento De intervenções Que implicam É Para o desenvolvimento Da De mudanças Do comportamento Em saúde Que ocorre Sob a forma De estágios E não de maneira única Como num único evento Então ao invés de você Prescrever Uma dieta Tá É Que Muda tudo Tudo Do paciente Você vai ver Quais são os principais Gatilhos E aí é importante Você entender um pouco De nutrição funcional Para que você possa Usar Um rastreamento Metabólico Para ver Qual é o sistema Que está mais Preocupante Nesse indivíduo E aí você muda A partir do sistema Que está mais complicado Com ele Tá Bom Você muda Uma coisa De cada vez E você só faz Uma outra mudança Quando tiver adesão Na primeira mudança Que você fez É assim que a gente faz Um ambulatório de HIV Quem teve oportunidade De conhecer o ambulatório De ver Eu atendendo Os pacientes Os partilhantes A gente muda A conduta A partir que ele Tem adesão Ao tratamento E nesse sentido A gente conseguiu Uma adesão A dieta De 70% Veja A gente sai De 7 Para 70 Mas por que Isso Porque Fazer a dieta É um processo De cuidado Saber fazer A dieta É uma Expertise Do nutricionista Saber fazer A dieta Para que o seu paciente Siga A dieta É um cuidado Muito maior Então é um cuidado Que você tem Com a forma Como o outro Vê as coisas Tá Bom O que que a gente Tem então Neste processo Como é que seria Esse modelo Transtheórico A Sophie Deran Que é Uma Uma pessoa Atualmente Conhecida E famosa Pelas questões Que ela aborda Comportamentais Ela fala No site dela Desse método Transtheórico Inclusive Se não me engano Tem uma palestra Dela para esses dias Falando desse método Mas esse método Já é muito antigo Desde 1980 E ela coloca Algumas etapas Desse método Não coloca todas E aqui eu vou Destrinchar para vocês Essas etapas Então a primeira etapa É uma etapa De pré-contemplação Essa etapa Que está aqui Ela mostra o seguinte Não há interação De mudança Do comportamento Em um futuro Previsível Neste estágio A pessoa sequer Tem consciência Do problema Tá Como alguém Que tem diabetes Mas ainda não Foi diagnosticado Então ela está Na fase de Pré-contemplação Ela percebe Que alguma coisa Não está muito boa Mas ela não consegue Definir muito bem O que é Depois que ela Passa desse estágio Ela vai para o estágio De contemplação O indivíduo está Consciente que tem um problema E aí ele pensa Em superar Mas não se compromete Então aquela coisa Assim Não Minha glicose está alta Mas também Com a vida que eu levo Com o estresse que eu levo Então ela cria justificativas Quando a coisa começa A piorar Você tem um estágio De preparação Aí sim o indivíduo Está pronto para mudar Com atitudes Mudando as atitudes E mudando os comportamentos Desses indivíduos Essa fase de preparação É quando O paciente Chega até você Então se você tem um paciente Que está na fase De pré-contemplação E de contemplação Não adianta Prescrever dieta Ele não vai Seguir a dieta Você precisa identificar Que ele já está Na fase De preparação E aí sim Você vai ter A próxima fase Que é a fase de ação Que é a fase De mudança De comportamento Mudança De ambiente E de experiências Para poder superar O problema Qual a diferença De uma fase E de outra Então por exemplo O indivíduo sabe Que tem que mudar E aí você vira Você precisa comer Brascas Que são vegetais Que normalmente Tem um gosto amado Você me pede O que você quiser Mas isso eu não vou comer não Mas você já comeu? Não, nunca comi Nem vou comer Não quero Não vou Você me pede outra coisa Então Ele te procurou Mas ele não está Na fase de ação Ele ainda está Na fase de contemplação Ou de pré-contemplação Que a gente chama De negação Quando ele vai Para essa fase de ação Ele fala assim Olha, eu não gosto disso Mas eu vou comer Se é bom para mim Eu vou comer E aí você tem A fase de manutenção Que é um novo comportamento Por mais de seis meses Ele não vai fazer isso Por uma semana Duas Então você pode pensar Assim como estudante Não, a partir desse semestre Eu vou estudar Todo dia Pelo menos meia hora Cada disciplina Que eu tiver matriculado Se ao final do semestre Você fez isso Você já passou Da ação para manutenção Se você fez isso Só uma semana Você está na fase De contemplação Se você fez o semestre Inteiro Você está na fase De manutenção Mas mesmo assim No próximo semestre Você pode ter uma recaída Então que é a perda Da manutenção Da adesão Quando você fala De adesão Você remete logo A pacientes Que tomam medicamento E se a adesão A dieta É baixa A adesão ao medicamento Também é significativa Então a gente tem Então a gente tem Por exemplo Pessoas que vivem Com HIV Que não tem adesão Ao medicamento Então essa perda De manutenção De adesão Você precisa De uma necessidade De um movimento Cíclico De volta E de reconhecimento Dos gatilhos Que levaram A essa recaída Então você vai De novo Para a fase De preparação De ação Até chegar A fase de manutenção Renata E quando é Que a gente dá Alta para o paciente Que é o sonho De consumo De todo bom Profissional Porque quando você Dá alta Para um paciente Ele conta Para 20 pessoas Que você é tão bom Que você conseguiu Dar alta Para ele Ele não tem Mais o problema E aí você ganha 20 novos pacientes Quando você Dá alta Para um É o término Nessa fase Então é o comportamento Saudável Com confiança De entendimento E ausência De recaídas Nesse ponto A pessoa fez Uma verdadeira Mudança Você já imaginou Você ser o profissional De tal competência E tal expertise Que você consiga Dar alta Para o seu paciente Sabendo que ele Não vai ter recaída Que ele não precisa De manutenção Que ele já faz As ações Que ele não está No momento de preparação E que não há nada Que faça ele mudar Desse contexto Aí sim Você chegou Num ponto Na sua vida Que você pode Cobrar o preço Que você quiser Só que antes De fazer isso Com o paciente Você tem que tentar Fazer isso com você Então esse desenho Aqui é só para vocês Lembrarem Pré-contemplação Não Eu não Eu não Eu não Contemplação Talvez Preparação Ok O que eu faço agora A ação Ok Vamos fazer isso Manutenção É possível Fazer isso Só que daqui A gente tende A cair para cá E aí Se eu cair para cá Eu continuo Para cá De novo E qual é o próximo estágio É o término Quando esse paciente Não está mais com você E que ele já não precisa Mais do seu serviço Isso é muito legal É muito gratificante Eu já tive A grata Satisfação De dar alta Para alguns pacientes O problema é que Eu dei alta Mas eles não deram alta E eles viraram para mim E foi assim Se você não receber a gente A gente vai voltar A estar casero E aí Por esse motivo Eu mantive a consulta É muito legal Ser nutricionista Assim Quando você consegue Resolver o problema Das pessoas Mas então O que eu preciso Eu preciso entender Que nós somos Facilitadores Ok Nós não somos Controladores A gente não pode Controlar ninguém A gente tem que Facilitar Para que as pessoas Tenham uma ação Melhor E aí Como é que eu sou Um facilitador Eu conscientizo Eu respeito Esse paciente Eu faço ele Desapegar Das crenças Dos valores Equivocados Que ele tem Eu promovo Uma destoxicação Uma desintoxicação Que pode ser Sim Química Pode ser hepática Mas pode ser Também emocional Pode ser de crenças E aí Eu faço O processo De nutrição E o que é Nutrir Nutrir Não é só Dar alimento Nutrir Não é só Você quantificar Uma caloria Não é só Você quantificar Nutrientes Você tem 38 nutrientes Mais 20 aminoácidos Ok Mas quantos compostos Bioativos Você tem Num alimento Quanto nutriente Existe Que não é Classificado Como nutriente Quantos compostos Modulam Expressão Gênica Então você tem Muito mais Do que isso Mas nutrir Também é uma Questão De afeto Comer É um ato De amor Cozinhar É um ato De amor E aí Quando você Pensa em Nutrir Você pensa Também na Questão Emocional A gente Se alimenta E a gente Se reúne Com pessoas Que a gente Gosta E aí Esse processo De nutrir Ele está Muito Cheio de ruído E aí a gente Precisa purificar Esse processo A gente Precisa falar De evidência Científica A gente Precisa falar De conhecimento Érica Da minha Parte Você já Pode pegar Os materiais É só Apontar O QR Code Ou pegar Esse Esse Link Que foi deixado Aqui Tá Mas Então Vamos lá Eu preciso Aprender A ensinar Mas eu preciso Aprender A ensinar Para mim Também E aí Sabe O que Que acontece Quando eu Aprendo Comigo Mesmo Eu começo A ter Sucesso E sucesso É ser Feliz Quem me Conhece Sabe Ontem Eu estava Dando uma Palestra Para Duas Ex-alunas E A gente Começou A chorar Tinha mais um Nutricionista Que eu não Dei aula Para ele Mas ele Também Começou A chorar Porque a gente Estava falando Sobre cuidar De gente E no meio Da palestra Uma das nutricionistas Falou assim Renato Eu muitas vezes Quis desistir Da nutrição E quando Eu fui ser Sua monitora Você virou Para mim Você tem Um potencial Incrível E ela E ela realmente Tem um potencial Tanto é que Hoje Ela é professora Universitária E faz doutorado Imagina Que ela ia Desistir De tudo isso Porque ela Passou Pelas mãos De pessoas Que desqualificavam Ela Então o que Que é ter sucesso Ser sucesso É ser feliz Eu trabalho Em média 14 horas Por dia Vocês nunca Vão me ver Colocar no meu Instagram Sextou Porque na sexta-feira Eu simplesmente Olho e falo Nossa Amanhã é sábado Eu posso fazer Um monte De outras coisas E o meu trabalho É a minha grande diversão Então Qual é o segredo Do sucesso Não sou eu Que estou falando É um psiquiatra De Harvard É alguém Que está muito Acima de mim Que é o Albert Rutenberg Ele descarta Inteligência Temperamento Tipo de personalidade Introversão Herança genética Ambiente Dos primeiros anos Inspiração Obsessão Porque tem gente Que é obsessiva Por sucesso Perturbação Mental Tudo isso Pode ou não Estar presente Dentro Da característica De uma pessoa De sucesso Mas sabe o que Todas elas Têm em comum Motivação A gente precisa Se motivar Para ter sucesso Então para cuidar De alguém Você tem que estar Motivado Você tem que saber Que o que você faz Funciona Eu vejo muita gente Que diz assim Ah, a nutrição Não dá certo Ah, eu ganho pouco Como nutricionista Gente Sinceramente As pessoas Que trabalham Comigo Que passaram Por mim Todos os alunos Que foram Meus bolsistas Todos eles São pessoas De sucesso Ao longo Da caminhada Eu incentivei Eles a buscarem Coisas além E esse além Deu a eles A resposta Que eles precisavam Não a que eu Achava que era Certo Então você Precisa Ir além Você precisa Buscar O seu sonho E a gente vai Falar disso Lá no final Da palestra Não vou dar spoiler Mas você Precisa entender Onde está o seu sonho Para você cuidar De alguém Você tem que Primeiro cuidar De você Um cego Não vai guiar O outro Então primeiro Você tem que fazer Com que a nutrição Faça sentido Na sua vida Nos seus problemas Renato eu trabalho Demais Eu durmo pouco A nutrição Tem que estar ali Renato eu tenho insônia A nutrição Tem que estar ali Renato eu sou Conchipado A nutrição Tem que estar ali Renato eu tenho Uma doença Autoimune A nutrição Tem que estar ali E aí sim Você vai conseguir Cuidar das pessoas Então o que é Motivar Motivar É você pensar Idealizar Tentar Errar Fazer de novo Fazer de novo E de novo E continuar fazendo Até que você tenha sucesso Você não falhou Várias vezes Você tentou Várias formas Que não eram A forma Que te dava O que você queria Não te dava A solução Então A gente vive Num mundo Onde está todo mundo Dentro de um aquário Pensando do mesmo jeito Sendo que do lado Tem um aquário vazio Que você poderia nadar E desfrutar Da comida Sem ter que brigar Existe Existe Lugar Para todo mundo Tânia Vargas Não se preocupa Com a lista de presença Não Conhecimento Não tem preço Preocupa com conhecimento Tá A lista de presença Qualquer um pode ter Qualquer um pode fazer Mas o conhecimento A gente não consegue Em qualquer Então Pensa o seguinte Todo mundo Está fazendo Do mesmo jeito Claro que todo mundo Vai ter o mesmo resultado Sabe quando Que você vai ter sucesso Quando você começar A fazer diferente Quando você começar A pensar diferente Mas principalmente Quando você acreditar Que você pode Fazer a diferença No mundo E aí Você vai estar Sonhando o sonho De alguém Existe alguém Esperando esse profissional Sabe Que soube cuidar De si mesmo Para depois Cuidar do outro Tá Antes de começar A falar em saúde Antes de falar em nutrição Eu preciso que você Faça um pouco Uma percepção Paradoxo Do mundo moderno Em relação A alimentação A gente tem Um consumo excessivo De alimentos baratos A gente tem Um consumo De alimentos práticos A gente tem Um consumo De alimentos De baixa densidade Nutricional E alimentos Inflamatórios Vamos olhar Outra coisa Vamos olhar Outros aspectos Do que a gente Está consumindo Então eu quero Que vocês olhem Essas fotos E eu quero Que vocês Olhem E percebam Qual é a sensação Que vocês têm Com essas fotos Tá Vamos lá Torta De chocolate Com MM Kit Kat Chocolate Chocolate branco Bombom Recheio de chocolate Qual é a sensação Que você tem Né O que você sente Quando você vê Essa foto Escreve para mim No chat Para eu poder Dialogar com vocês Para a gente ter parceria Nesse processo Para a gente criar Uma rede De intrigas Tá Segunda foto Sorvete De todos os sabores Cores Texturas Texturas Tá Todos feitos Com gordura Hidrogenada Tá O que que você sente Quando você olha Essa foto Né O que que te dá Qual é a sensação Seagou Luana Caloria vazia Gostosa Adorei Adorei Gabriela Eu sinto Muita vontade De comer E é exatamente isso A gente foi Programado A olhar Para isso E a pensar O seguinte Eu preciso disso Tá Tá Guarda essa informação Que tem mais uma coisa aqui Quando você olha Para essa foto Aqui Coca-Cola Burn Del Valle Pepsi Lipton Né É Por que que a gente Olha para isso E deseja Esses processos Né A gente deseja Esse tipo de líquido E aqui As guloseimas Né Doritos Sandangos Comida rápida Por que que a gente Olha Para essas fotos E a gente Mesmo sabendo Que isso faz Muito mal A gente tem vontade Ok Pensa um pouco Sobre isso Tá E aí Pensa o seguinte Esses processos Te levam A um pensamento Você se percebe Comendo isso Tá Você Todo mundo falou Que me dá água na boca É Eu sinto vontade Então você se percebe Comendo isso Comer isso Te faz Realmente Feliz E é engraçado Que nesse momento Algumas pessoas Vão falar assim Faz Tá Me faz feliz Mas o que que é felicidade? A felicidade É você Ter o prazer Momentâneo De algo Que você sabe Que te faz Mal E aí Guarda essa informação Te fazer Feliz É sinal De que você Se ama Então É essa felicidade Que tá te causando É algo Que te leva A entender Um amor Ver Você Mesmo E aí Pensa Faz feliz A curto prazo Né Ok Felicidade A curto prazo É uma felicidade Real Se ela tem Uma consequência Danosa Aline Aline Falou Sobre Vício Comida Não Vicia Se você Se ama Você Se merece E aí Imagina Que você É fruto De tudo Que você Consone E aí Você diz Que você Merece Comer Esse tipo De comida Como uma Compensação Que autocuidado É esse? Então a questão Não é você Como nutricionista Se proibir Disso A questão É você Pensar Por que Que você Chegou Até esse Ponto E aí A gente Vai falar De uma Coisa Importante Memória Afetiva Tudo Que a gente Sente É uma Programação Que foi Dito Pra gente Que era Bom Ou Que era Ruim Então Da mesma Forma Que os Escravos Eles Tiravam Leite Tinha poucas Vacas Mas tinha Muita Mangueira O dono Da fazenda Virava Para eles Não tomarem O leite Eles pegavam Um escravo Colocavam Veneno No leite Obrigavam Esse escravo A comer Manga E mandava Ele tomar O leite Em seguida E aí Óbvio Esse escravo Morria E eles falavam Olha Manga com leite Mata Eles obrigavam Todos os escravos A comer Manga Antes de Ordenhar E assim Eles não Tomavam Leite Essas Crenças Essas Memórias De Que são construídas Elas podem ser Intercalados Como afeto Época de vacina Você é criança Não chora não Que se você Não chorar Eu te dou um sorvete Você cai Olha Você se machuca Não chora não Que se você Se não chorar Eu te dou um doce E aí Quando a vida Te dá uma porrada Depois de adulto O que você vai fazer? Você vai tomar sorvete Vai comer doce Mas eu acho que A pior memória Afetiva É o chocolate A gente só ganha Chocolate De quem a gente ama E aí O nosso colega Estava falando Sobre chocolate Ganhar chocolate É só de quem te ama Você não ganha chocolate De quem não te ama Só se você estiver envenenado E aí Quando você Alguém te magoa Quando alguém Te torna infeliz Quando alguém Faz com que você Sinta carente A chance de você Querer um chocolate É muito grande Isso é memória afetiva Então todas Essas comidas Que a gente mostrou Elas estão relacionadas De uma memória afetiva Sabe quem criou Essa memória A indústria De produtos alimentares E influenciou Para que as mães Entendessem Esses alimentos Como algo Que fosse necessário Para a gente Ser feliz Bom Só que aí Você está vivendo De migalhas E me perdoem É duro Falar isso Mas é real A gente está Tão acostumado A ouvir Que a gente Não é bom o suficiente Que a gente Não tem um corpo Bonito o suficiente Que a gente Não tem um nariz Fino o suficiente Ou um cabelo Liso o suficiente Ou que o branco Do cabelo Não fica bem Para a gente Que envelhecer É um crime Que a gente Passa a achar Que a gente É inadequado E para o inadequado Qualquer coisa Está bom A indústria Se faz Desse processo De uma forma Muito Muito forte Hoje Vazou um documento Da Coca-Cola Falando que O guia alimentar Brasileiro É uma ameaça A indústria E que ele Precisa ser combatido Só para a gente Ter ideia Do que a gente Está falando E a indústria Não é vilã Ela faz o papel Dela A indústria Foi feita Para produzir Produtos E produtos São produzidos Para se dar lucro O que a gente Não pode achar É que Este tipo De capitalismo Foi feito Para cuidar Da gente Quem cuida Da gente É a própria Natureza E a gente Deveria cuidar Dela Então Pensar Nesses processos Será que Eu não estou Dando migalhas Eu não estou Me compensando Com migalhas Da vida Que eu estou Levando E aí Repensar Essa vida Então Esse processo É um processo De autocuidado Mas às vezes É difícil Abrir mão Do prazer Esse prazer Foi construído Mas é preciso A gente Tem Que abrir mão Porque a gente Precisa Reconstruir Esses processos De cognição E aí O que acontece A gente volta Para a base Nosso colega Falou Da nutrição Da criação Da nutrição A nutrição Chegou antes Da medicina Hipócrates E saiu um vídeo Muito legal Essa semana De aduncionista De um cara Falando do feijão Que o hipócrates Deu feijão Para o irmão E o irmão Que comeu feijão Venceu a batalha E o outro Que não comeu Não venceu Qual produto Se consumir Ana A gente já vai falar Só segura um pouquinho Para você não dar spoiler Na minha palestra Então todo mundo Conhece essa frase Que se eu alimento Se eu sou o remédio Se eu sou o remédio Se eu sou o remédio Mas só que essa frase Está incompleta Não é só isso Que a alimentação Seja teu único remédio Que o teu remédio Seja o teu alimento E que você não adoeça O seu paciente Vocês imaginam Quantos nutricionistas Estão deixando De prescrever alimento Para prescrever Produto e cápsula Sendo que vocês Nunca Nunca vão conseguir Colocar numa cápsula Todo o conteúdo Toda a energia vital De uma maçã Então por que A gente está adoecendo Tanto hoje em dia Se a gente tem Tanta comida disponível Se a gente tem Tanto medicamento Alimento faz mal Não Alimento Não faz mal O que faz mal É sua relação Com esses alimentos E lembre-se Uma coisa é alimento Outra coisa é produto Produto É subproduto De alimentos O alimento São os grãos Os vegetais As frutas As hortaliças As leguminosas Carne Ovo Leite Isso é alimento Tudo que você faz A partir desses alimentos É um produto Quando você industrializa isso Processa Manipula Perde nutrientes Acrescenta conservantes Ou acrescenta outros aditivos Você tem um produto E um produto Serve para dar lucro E está tudo bem ter lucro Desde que você Não viva em função Desses produtos Então alimento faz mal Não A nossa relação Com o alimento Querendo ele como migalha Faz mal para a gente Faz muito mal para a gente Muita gente entra No curso de nutrição Para tentar se autocurar Exatamente desses processos Quando você é pequeno Você tem que comer tudo Para ficar forte Você tem que comer tudo Porque senão seu pai Não vai gostar de você Você tem que comer tudo Porque senão a mamãe Não vai te achar bonitinho Aí você come tudo Engorda E aí quando você faz Oito anos Você está gordo E aí a família Começa a falar assim Nossa, mas agora Ninguém vai gostar de você Porque você está gordo Então imagina crescer Desse jeito Com esses aspectos Na cabeça Né É loucura É loucura Né É loucura pensar Que eu vou conseguir Sozinho tirar Essa voz de comando Do meu pai Da minha mãe Dos meus amigos Então a gente precisa De uma rede de proteção E eu vou falar sobre isso Daqui a pouquinho Olha que interessante Talvez esse conceito Bate muito Com o que o colega Falou na primeira palestra Sobre célula E olha como está Tudo casadinho Cada célula Armazena um mínimo De energia Para sobreviver De quatro a cinco Segundos E vive com o seu Meio Que lhe oferece Por meio da nutrição Seja isso bom Ou ruim Então a célula Ela não tem uma capacidade Muito grande De armazenamento De todos os nutrientes Ela precisa fazer trocas Com o meio Ela está fazendo isso O tempo todo O tempo todo Cada célula Vai reagir ao meio E vai ser comandada Pelo DNA Só que a nutrição Ela modula A expressão de DNA E a isso a gente chama De nutrigenômica Nutrigenética E epigenética Então em última análise Os alimentos Que a gente ingere Que a gente come Eles interferem No funcionamento Total Do organismo Num nível celular Nuclear Molecular Genético E neurológico O que você come Afeta o seu cérebro O que é isso Renato? Ah não? Toma café Come chocolate Come doce Faz uma orgia De sorvete E me diz Se isso Não afeta O seu cérebro Imagina que algo Que está no seu intestino Comanda o seu humor Todas as vezes Que você fizer Uma orgia De açúcar Dois dias depois Você vai ter uma queda Na sua sensação De alegria Você vai ter uma euforia No primeiro dia Você vai ter uma queda Depois O organismo compensa E de novo Quem falou isso Não fui eu Foi Depachopra E ele está Completamente fora Da nutrição Eu adoro gente Que está fora Da nutrição Porque a nutrição É ciência base É ciência mãe Todas as outras áreas Da saúde Precisam da nutrição As pessoas podem até achar Que a medicina É muito importante E ela é importante Mas depois que você Operar um paciente Se você não der nada Para ele comer Ele morre Antes de operar Esse paciente Se você não preparar Ele com uma boa nutrição As chances De ele morrer É muito grande Nós somos a base Da saúde E quando a gente Tomar posse disso As pessoas vão Quando a gente passar Fazer referência Para a gente Nós somos Quem decide As cotas alimentares O salário mínimo Foi criado A partir da cesta básica Que foi criada A partir dos nutricionistas Na época de Getúlio Vargas Se a gente entrar Numa guerra E faltar alimento Se o caos Na ecologia Chegar ao ponto Das catástrofes Diminuírem A quantidade de comida São os nutricionistas Que vão decidir A ração alimentar A quantidade mínima De que cada um Vai receber Você tem noção Noção do que é isso Da importância Que você tem Como nutricionista Você tem noção Que sendo nutricionista Você está trazendo A saúde ou a doença Para dentro de casa Na mesma proporção Que você pode mudar o mundo Então A nutrição é a ciência mãe Ela nasceu antes De todas as ciências Porque você pode viver Sem todas elas Não pode? A gente tem acesso A médico Nos confins Do planeta A gente tem acesso A enfermagem A gente tem acesso A educação física A gente tem acesso Mas se você tirar O acesso à nutrição Não tem vida Sem nutrição Tá? Não tem vida A gente é muito importante Cara Escuta o que eu estou te falando A gente é Muito importante A gente é mais importante Porque a gente é a base E aí nesse contexto Só para vocês entenderem Como louco é ser nutricionista Pensa nos esquimós Comendo alface Esquimó Comer alface Esquimó Planta tomate A nutrição Ela é direta E indireta Qual é a única coisa Que um esquimó Pode comer? Morando na Groenlândia Peixe E alga É a única coisa Que ele tem para comer Só que esses dois alimentos Bases da alimentação Da alimentação De um esquimó Eles contêm Uma concentração De nutrientes Absurda Porque para esses peixes E essas algas Viverem no frio Nórdico Da Groenlândia Eles precisam Concentrar nutrientes Que protegem eles E todo alimento Que concentra nutriente Quando a gente consome Esse alimento Adivinha o que ele faz Com a gente? Ele nos protege também Não são as suplementações Nem os citoterápicos Nenhum suplemento Que protege a gente Que protege o alimento Então os esquimós Eles têm Pouca doença cardíaca Pouco câncer Pouca depressão Pouca esclerose múltipla A dieta deles é rica Em aços gráticos Amiga 3 E em 1982 Esse Sir John Hervé Ganhou um prêmio Nobel De medicina Quando ele começou A entender E explicar O papel Da inflamação Na própria Na própria Gênese Das doenças A inflamação É a grande questão Das doenças crônicas Eu fico muito feliz Muito feliz Que vocês Estejam gostando Dessa palestra De verdade Então quando você pensa assim Alimento como uma droga Alimento não Produto alimentar Como uma droga Que vai estar relacionado Só ao que a gente chama De nutricionismo Se preocupando com Macronutrientes apenas Com calorias apenas E isso impacta Diretamente Na resposta hormonal Na insulina Na insulina No glucagon Os eucosanoides Então produtos alimentares Sim Eles têm uma quantidade De nutrientes De macro De nutrientes essenciais Que é o foco Na atualidade Mas que não embarcam A quantidade De compostos Que um alimento tem E por isso A gente está adoecendo Porque esses produtos Eles nos inflamam E alguns alimentos Também nos inflamam E aí a gente tem que pensar Nesse poder Qual é o poder Do conhecimento Né Então Eu tenho aqui Por exemplo Hoje é muito comum Um aluno de nutrição Seguir blogueiro E não seguir Os professores Que estão dando aula E tem uma lógica Nesse processo Né Como é que funcionam As gestas Né Antes Durante Um ano depois Né E aí você tem blogueiros E tem speakers Que são profissionais Alguns nutricionistas Que são contratados Por empresas Pra poder falar bem De um produto É claro que essa pessoa Ganha muito dinheiro Eu conheço Eu fui professor De speakers famosos Né Que chegam a ganhar 60 mil reais Por uma palestra Num congresso internacional Né Agora É uma relação Comercial É uma relação De capitalismo E não tem problema Nenhum As pessoas Quererem ser ricas Não tem problema Nenhum Mas isso tem Um peso Então quando a gente Pensa em poder Vamos analisar Algumas dietas Né Dietas ricas Em carboidratos Com glicose excessiva Acumulação de gordura E aí vamos passar Então vamos tirar Essa porcaria Descarboidrato Carboidrato Carboidrato Carmal Dietas cetogênicas Glicose deficiente Na dieta Elevação de cortisol Então eu preciso De estar Numa zona Onde eu tenho Um equilíbrio De insulina Onde eu tenho Uma perda De gordura Inflamatória Porque se eu Produzir gordura Ou se eu Aumentar cortisol Eu vou inflamar Do mesmo jeito Então não posso Ter uma dieta Low carb Low carb É estratégia Eu vou usar De tempos em tempos Para pessoas Específicas Pessoas que entraram Num platô Do emagrecimento E aí Eu vou usar Açúcar É produto Açúcar Não é Alimento Na terça O açúcar Ele vem Da extração Da cana De açúcar E ele passa Por um processo De refinamento E o açúcar É um produto Concentrado Como um suco De fruta Eu não Considero Suco De fruta Um alimento Porque Todo alimento Concentrado Bate de frente Com a nossa capacidade De metabolizar Isso Quando foi falado Na primeira palestra Sobre A frutose Todo mundo levantou Uma questão É muito importante A gente entender Que esse excesso De frutose Ele se transforma Em acetilcoa E se transforma Em ácido úrico Então por exemplo Uma pessoa Que tem ácido úrico Você tira feijão Você tira carne O que ele vai fazer Ele vai comer carboidrato E ele vai comer carboidrato Vindo de produtos Industrializados Que são ricos Em xarope De glucosa Ou de açúcar invertido Que é riquíssimo Em frutose Você vai aumentar A ácido úrico Você vai piorar O quadro desse paciente Isso é uma rota Metabólica Que a gente precisa estudar Depois pra entender melhor Mas em simples É isso Então o açúcar Ele Como os temperos Ele deve ser usado Em moderação Porque ele é concentrado Nada concentrado Vai fazer bem Se você está Em equilíbrio Você vai usar Os concentrados Quando você perdeu O equilíbrio E aí você precisa Restaurar esse equilíbrio Como a gente faz Com o ômega 3 A relação de ácido Aracidônico Pra EPA Então se essa relação É 5 Você não está inflamado Se é 10 Você está inflamado Por exemplo Por exemplo Crianças autistas Tem uma relação De ácido aracidônico Pra EPA De 40 60 Então você tem Que dar ômega 3 Pra essas crianças Pra você reequilibrar Então concentrado Só pra reequilíbrio Tá Como a gente vai pensar Mudanças metabólicas A dieta cetogênica Desde 2012 Já são relacionados Com 18% Do aumento Dos níveis de cortisol E diminuição Dos níveis de T3 Então veja Se eu tenho Uma dieta cetogênica Que eu aumento O cortisol Eu vou então Automaticamente Diminuir Por exemplo A produção de hormônios De tireoide E é óbvio Que eu vou baixar O meu metabolismo E por que Tirar carboidrato Emagrece tanto Quem fez aula De nutrição E atividade física Comigo sabe disso Quando você come carboidrato E entra um grama Pro músculo Entram 4 ml De água Quando você come proteína Cada grama 3 ml De água Se você tira O carboidrato Você perde água E sem água Fica mais complicado Do seu organismo Funcionar E por isso As consequências Metabólicas disso Tá Ah Naté A gente pensa muito Da mesma forma Em muita coisa Por isso que acho Que a gente anda junto E talvez por isso Que algumas pessoas Não gostam da gente Cada um tem Uma linha de raciocínio A gente gosta De pensar assim Mas a Naté É uma pessoa Que estuda muito A Naté Tem não sei quantas Pós-graduações Nas costas E toda vez Que eu tenho dúvida É com ela e com a Aline Que eu sento Pra chorar Minhas pitangas E ela sempre Tem uma resposta Então assim A gente precisa entender Que toda ação Tem uma consequência Concentrar E limitar Tem consequências Metabólicas E aí tá Beleza A gente tá num mundo Que tem tanto conhecimento Tanta coisa Mas olha só A gente só tá engordando Que porcaria é essa? Nunca houve tanta dieta Com baixa ingestão calória Nunca houve tanta restrição Nunca houve tantos aspectos Particulares da dieta E o aumento da obesidade A cada década Trinta por cento da humanidade Sofrem de obesidade Trinta e cinco Apresentam sobrepeso Isso corresponde A sessenta e cinco por cento Da população mundial Quatro milhões de pessoas Morrem a cada ano Quatro milhões A cada ano Tá? E um custo anual De dois Trilhões De dólares E a cada cinco anos Tem um medicamento novo Pra emagrecer Desde que eu me entendo Por gente E eu já vou fazer Cinquenta e dois anos Tem alguma coisa Muito errada A cada ano Né? Que passa A gente engorda mais A cada cinco anos Tem um medicamento novo A cada dois Uma dieta da moda E as pessoas Continuam gordas Ok A perda de peso Ela tá Relacionada A uma inabilidade Atualmente Né? De perder o excesso De gordura corporal Uma das possíveis causas Seria uma hiperinsulinemia Causada por Né? A resistência A insulina no sangue E é uma inflamação Que chega até Ao cérebro E que passa também Pelo intestino Além de todos Esses processos Inflamatórios A gente tem Óbvio Uma indústria Que se aproveita Do processo Pra aumentar A inflamação Com uma Razão óbvia A indústria alimentar É a mesma indústria Farmacológica As duas São primas e irmãs E tem os mesmos Financiadores E os mesmos Acionistas Tá? Então existe Uma realidade A Aline A Aline Tá falando Que aprende Comigo Só se ela Aprende A rir Porque quando Juntei Eu e ela Na testa A gente ri Demais Tá? A gente Tá falando Muito na testa No tratamento De obesidade Porque eu acho Sinceramente Que o foco Tá errado Então vamos Ter um papo Reto Né? Vou falar A linguagem De vocês Vamos ter um papo Legal Um papinho Reto Olha aqui Tem uma diferença Que a gente Tem que entender E essa Essa concepção É minha Tá? Ela não foi Publicada ainda Ela tá em processo De publicação Mas eu tô Disponibilizando Pra vocês Existe um esquema Que eu tô propondo Que é um esquema De produto alimentar Nutricional Alimento funcional Nutracêutico E fitoterápico Então aqui Eu tenho um produto Tá? Aqui eu tenho um alimento E esse alimento Pode ser funcional Eu acredito que Todo alimento É funcional Tá? Dentro dessa classificação Que eu criei Eu tenho O nutracêutico Que é Extrair Desses alimentos E encapsular Vitaminas Minerais Ok Tá? E eu tenho O fitoterápico Que é um medicamento Esse daqui Eu vou usar Livre O quanto que eu quiser Esse daqui Com bastante restrição Esse daqui Quando eu tiver Alguma deficiência E esse aqui Quando eu já estiver doente Então Essas são as relações Necessárias Existe uma relação Entre alimento E medicamento E uma interface Do nutracêutico Cada um serve A um propósito Esse aqui Sem parcimônia Esse com restrição Esse na suplementação E esse na doença Esse é o nosso nicho Não confunda Suplemento Comodismo Pessoas que fazem Atividade física Normalmente Não precisam Ser suplementar E por que Que a gente Coloca Dessa forma Para que vocês Para que vocês Possam Brilhar Quando vocês Estiverem Com o paciente Não adianta Suplementar Um paciente Que está com Deficiência De base Que ele não está Fazendo modulação Hormonal Que o alimento Que ele consome É tão em pouca quantidade Ele está tão inflamado E aí você está Preocupado com o zinco Desse cara Você está preocupado Na creatina Para esse cara Você está preocupado Na whey protein Que vai inflamar ele mais ainda Não é assim que funciona Por que Eu vou fazer uma pergunta Nós somos Realmente Livres Para escolher O que a gente Quer Comer E se medicar Essas são As empresas Que colocam Que controlam Toda a produção De alimentos Do mundo E esses São os comitês Que regulam Tudo o que a gente Precisa comer Associação De diabetes Associação Comitê De dieta Associação Americana Do coração Associação Americana De câncer Eu não sei Se vocês perceberam Aqui embaixo Tem os mantenedores Dessas associações Merck Pfizer Lilly Johnson Johnson Janssen AstraZeneca Chiese Anjan M&M Kraft Danone Campbell's Beef Kellogg's Pepsi Pepsi Sico Nestlé Coca-Cola Uninever Mars Mondo E a associação Britney's Foods A gente realmente é livre? Você realmente pode escolher O que você pode comer? Eu acho que Caiu A conexão Não? Você realmente pode escolher? Então A gente Precisa Precisa entender Esse processo E como nutricionistas Nós temos uma responsabilidade Moral Moral Para combater Alguns tipos A Associação De nutricionistas Tem como sócios Mantenedores O McDonald's A Nestlé A Herbalife Tem alguma coisa Que a gente precisa rever Viver no mundo capitalista Ok Ser escravo Do capitalismo Não Então quando a gente fala De obesidade Que é uma coisa Que a Matécia ama A gente tem expansão De células De gordura Você tem hipóxia Dessas células De gordura Expandidas E essas células Gordurosas Saudáveis Tornando-se doentes E morrendo Criando inflamação Então você tem Um pré-adiposto E quando você está Inflamado Ele tem uma Formação inadequada Expansão saudável Até adiposto maduro Adipogênese Uma limite De expansão E aí você tem A morte Desse adiposto Porque está crente demais A produção de macrófago M1 e M2 Que são Inflamatórios E aí você Automaticamente Tem a resistência A insulina Com isso Você tem Desordens Cardiometabólicas E diabetes Tipo 2 Então só aqui A gente já vê Todas essas interações O que que acontece A gênese Da obesidade Ela é muito complexa E ela é multifatorial A genética É óbvio Que influencia A obesidade Mas ela não determina Outros fatores Determinam mais Eu falo muito Com a Lantese E com a Aline Me diga com quem você anda Que eu vou saber Quantos quilos você pesa A amizade Tem uma influência Sobre o que você come Muito maior Do que a genética Então você tem Que avaliar A obesidade Através do ambiente Da desbiose intestinal Sim Dos processos Inflamatórios Do estilo de vida Da alimentação Da medicação E das intervenções Cirúrgicas Algumas pessoas Tem genes Que não são responsíveis A cirurgia bariátricas E esse indivíduo Vai para a mesa De cirurgia bariátrica Sem ao menos Fazer essa testagem Ele não vai responder A cirurgia Ou seja Ele não vai perder peso Ele não vai ter A parte final Que é liberar Esse paciente Dar alta Para esse paciente Ele vai perder Um peso substancial No momento E vai ganhar Tudo de novo Está na genética dele E quando você Faz a bariátrica Você inflama Ele ainda mais Isso potencializa A expressão gênica dele Isso está Numa palestra Que eu vou dar No Rio Health Nutrition Lá em novembro Já está pronta Já está com eles Então a gente precisa Entender esse processo Então Existem muitos estudos Que demonstram Essa relação Com A obesidade E a inflamação E a nutrição Ela é considerada Principal fator ambiental Que pode modular O processo Epigenético E do genoma Bom Aqui só para vocês Entenderem Claro que é um estudo Em rato Mas é só para ilustrar O quanto que isso é Aqui eu tenho um rato Branco e gordo Todos os ratos Nascem assim Branco e gordo Só que quando você Suplementa para a mãe Para a mãe ratinha Zinco Metionina Colina Folato E B12 Os filhotes Passam a nascer Marrons e magros Quando você tira A suplementação Eles passam A ter filhos Brancos e gordos De novo Então aqui Eu tenho risco De câncer Diabetes Obesidade Aqui Eu tenho diminuição De riscos E uma vida Mais longa Tudo isso Está relacionado Então a genética Ela não é determinista Mas a nutrição é A nutrição Determina O que você vai ser Para toda a sua vida Então Isso é um poder Muito grande Nas mãos da gente Então fatores Que vão influenciar Por exemplo O seu telômero Estresse oxidativo E inflamação crônica E todos aqueles Aqueles produtos Industrializados Causam inflamação Mas olha só O aumento da ingestão De fibra da dieta Diminui Esse processo Então os seus telômeros Ficam bonitinhos A diminuição De calorias E o aumento Da perda de peso Diminui a perda De telômeros E aí você não Envelhece Você não tem Uma célula Caduca Sem telômero Tá E o que que faz Você perder O telômero O estresse A inflamação O que que te recupera A nutrição Cara O organismo Se autocura Basta você Dar nutrição Para ele Vocês entendem O que que significa isso Vocês estão Com a faca E o queijo Na mão Para fazer coisas Que vocês Jamais sonharam Tá E a gente Tem feito isso Eu tenho visto Isso na prática Aqui A gente mostra Os ratinhos Para vocês verem Esse é o ratinho Obeso E esse aqui É o ratinho Suplementado Aqui Mostra isso O efeito Da carga glicêmica Na ativação Do NFK Carfabeta Dietas altas Em carga glicêmica Aumenta a atividade Do NFK Carfabeta Que é cancerígeno Aqui a gente tem Um episódio Da nossa história Da humanidade Onde você teve A carestia O inverno Muito Muito grande E essas pessoas Ficaram com 500 calorias Por dia 18 mil pessoas Morreram de fome Os que sobreviveram E as mães Que tiveram filho Aumento de obesidade Aumento de diabetes Aumento de doenças Cardiovasculares E aumento De esquizofrenia A falta de nutrição Aumenta a incidência De esquizofrenia Mas a nutrição Leva fatores Que modificam O ambiente A alimentação O ambiente O comportamento Corresponde a 60% Dos casos De obesidade Os componentes Fixos São genes A base genética Explica 40% Da variação De peso A mutação Do gene RX3 Mutação Do gene FTO Mutação Em mais de 70 genes Relacionados A obesidade Mas eles se expressam Dependendo da dieta Então eles estão ali Mas eles precisam Ser expressos O que faz eles expressarem A qualidade Da nutrição 7 mil doenças crônicas São conhecidas A gente tem Medicação Para 500 A maioria Das drogas Não estão funcionando A maioria Das drogas Mais amplamente Utilizadas Atualmente Foram descobertas Há mais de 30 anos E a gente Continua Não conseguindo Resolver O problema Das doenças crônicas Então O que a gente percebe Que é a nutrição Que acaba sendo o start Para a modificação Desses sinais E sintomas No futuro A gente precisa Falar de nutrição Molecular De nutrição De precisão De genômica Personalizada Há maior especificidade Na escolha E na conduta Dos nutrientes Isso vai gerar Melhores prognósticos E aí a gente vai Oferecer uma oportunidade Significativa Para pessoas Com características Individuais De ter uma dieta Personalizada E aí sim A gente resolve Grande parte Dos problemas Que a gente está vivendo Por que tudo isso Está acontecendo? Porque a gente está Inflamado Uma inflamação aguda O organismo consegue resolver Uma inflamação Crônica Não se resolve E isso vai para a fibrose E aí a gente tem Obesidade Síndrome metabólica Mineração sistêmica Reação crônica De baixa intensidade Sem sinais Clássicos Que é a causa De uma síndrome metabólica Que é uma rede Integrada De sinalização celular Que expressa E perpetua A inflamação E quando você está Inflamado Você vai viver Cronicamente doente Quando você está Inflamado Acontece tudo isso Aqui ó Metabolismo da glicose Depressão Deslipidemia Estresse oxidativo Tecido adiposo Dimensão de tecido Muscular Você precisa De uma nutrição Personalizada De uma genômica Personalizada Para que a meta Inflamação Possa ser controlada Porque ela é a principal Causa do desenvolvimento De muitas doenças E óbvio Ela se relaciona A desbiose Não tem como Esquecer disso Uma dieta Pode ligar E desligar genes E isso é fato Você pode ligar E desligar genes Desculpa Então esses genes Se relacionam Por exemplo A obesidade Tecido adiposo Magro Se tiver Um tecido Bom Ele está aqui Pequenininho Ele é anti-inflamatório Antioxidante Tem boa sensibilidade A insulina E uma boa angiogênese Se você tiver Muito tecido adiposo Você vai ter Inflamação Estresse oxidativo Resistência à insulina E angiogênese Desfuncional O que você precisa fazer Perguntar Que dieta que eu vou consumir Baixa ingestão de calorias Sempre Aumento de baixo índice glicêmico E de baixa carga glicêmica Consumir uma dieta De baixo índice glicêmico E baixa carga glicêmica Consumo de vegetais e frutas Evitar alimentos brancos Que são farinhas Farináceos Evitar Alimentar consumo de polifenóis E aumentar o consumo de ômega 3 E diminuir o ômega 6 Tudo isso vai te levar A um estado de saúde E aí você vai passar Cuidado das pessoas Você precisa Antes de cuidar das pessoas Pensar no desenvolvimento integral O seu desenvolvimento físico O desenvolvimento emocional O desenvolvimento cognitivo Ambiental Estético De criação De intuição Espiritual Social Multicultural Aí você vai pensar Em conseguir desenvolver Alguém Eu vou te convidar Para terminar essa palestra Olhando algumas fotos Igual a gente começou Olha para essa foto agora Te deu vontade de comer Olha para essa foto agora Te dá vontade De querer se alimentar Assim Olha para essa foto De coração Pois é Alguma coisa Alguma coisa Rafael Mudou Alguma coisa Juliana Mudou Luciara Alguma coisa mudou Em você Depois dessa palestra Eu estou provando Para você Que o autocuidado Ele é mais importante Para promover Qualquer mudança Do que as teorias Você só muda alguém Quando você muda Primeiro você E a gente não muda Pelo intelecto A gente muda Pelo coração Tá Então Para que essa mudança Seja efetiva Para os seus pacientes Você precisa Mudar primeiro A sua relação Com você Você tem um mundo De um número Incalculável De sabores De cores De prazeres E texturas Aproveita Porque isso tudo Foi feito de graça Para a gente Basta que a gente Consiga Identificar Tá O que que a gente Percebe Comendo isso Que a gente se ama Comer isso Me faz feliz É óbvio Isso é modulação Modulação neuronal Modulação hormonal Te fazer feliz É sinal de que você se ama É claro que comendo isso Você se ama São escolhas boas Você olha para você mesmo E diz assim Eu mereço isso Se você se ama Você se merece Claro que você se merece Mas mais do que você se merecer Imagina o paciente Que cai na tua mão Então Pensa o seguinte O que Exatamente Compare As fotos de antes E depois E o que que mudou Você vai sair Dessa palestra Da mesma forma Que você entrou Ou você vai sair Uma outra Pessoa Você viu Que eu causei Em você Uma mudança Que ela é absurdamente Substancial Em uma hora De conversa Então não é difícil Basta que você Tenha argumento Ter argumento É o maior poder Que você tem Para mudar as pessoas Mas primeiro Você tem que mudar A você mesmo Bom Mensagem final Lembra que eu falei Do sonho Natécia Me acompanhou Um dia Numa palestra Na VT Em São Paulo E eu lembro Como se fosse hoje Eu coloquei musiquinha Eu coloquei Desenhozinho Fotinha Natécia Eu falei Amigo Como faz isso O pessoal vai rir de você Eu falei Amigo É minha intuição É o meu jeito de ser E no final No final da palestra Ela veio me abraçar E falou assim Cara Você desconstrói Tudo que eu penso E Qualquer pessoa Me falar isso Não me impactaria Mas ela falar isso Mudou minha vida Ela não sabe disso Mas foi a partir Daquele momento Que eu passei a acreditar Verdadeiramente em mim Você É o sonho Da vida de alguém Essa vontade Que você tem De ser nutricionista Depois de tudo isso Que eu te expliquei É porque você vai fazer Uma diferença Muito grande Na vida de alguém Mas antes De você ser o sonho Na vida de alguém Você é o sonho Na vida de Deus Deus quando te criou Te sonhou exatamente Como você é Com as suas limitações Com os seus defeitos Com as suas vontades Porque você vai embarcar Tudo isso Para receber pessoas Que você vai reconhecer E acolher Não reclama Dos seus defeitos Não reclama Das suas dificuldades Isso é um treinamento De amor É um treinamento Para você receber Alguém Um dia Num consultório Algum dia Numa UAM Que está passando fome E que está ali Com uma única forma De alimentar E essa pessoa Vai virar para você E você nem vai saber Mas você foi o sonho Da vida dela Porque você trouxe A resposta Para as angústias Da vida dela Antes de você Deus te sonhou E ele te sonhou Não para que você Fosse egoísta Mas porque ele sonhou Que você fosse O presente Na vida De muita gente Que você seja O sonho Na vida De muitas pessoas Por onde você passar Meu nome é Renato Eu sou nutricionista Pós-graduado Pós-graduando Em fitoterapia Eu não terminei ainda Eu termino em dezembro Eu tenho uma especialização Em psicologia E desenvolvimento humano Uma em farmacologia Uma em nutrição funcional Sou mestre em ciência Da nutrição E doutor em biologia molecular Eu queria te convidar Para seguir os projetos O Nutrição Positiva Que é com a Aline O Inove Nutri Que é com a Aline E com a Anatércia O Alimente Nutrição E Ciência Que é com a Aline Um Aperto de Mama Que é um programa Lindo da medicina Que é fantástico Que cuida de mulheres Que tem câncer O Lanute Que é a Liga Acadêmica De Nutrição Que é uma parceria Da psicologia Da nutrição E da medicina E recentemente Já aprovado O Desobese-se Que é um projeto Que a gente vai cuidar De pessoas Que estão vivendo Com inflamação E obesidade Eu só queria Que você divulgasse A nutrição Porque a saúde do mundo Vai te agradecer Para sempre Para quem não conseguiu Pegar o QR Code Está aqui ele de novo E eu acho que eu cravei Não é isso? Terminei a palestra Muito obrigada Renato A palestra foi Inspiradora Todo mundo Amou Você acompanhou O chat Então as perguntas Foram respondidas Todo mundo Dando um feedback Muito positivo E a gente está muito feliz Que você tem aceitado O nosso convite E a gente te agradece Pela palestra Eu que agradeço Vocês são fantásticos Eu tenho muito orgulho Muito orgulho Eu não conheço Parte de vocês Pessoalmente Mas eu prometo Que quando a gente puder Eu vou abraçar Tanto, tanto, tanto Que os olhinhos de vocês Vão me esbugalhar De tanto que eu vou tentar Teremos esse momento Em breve Parabéns Obrigada Foi muito bom Estar com vocês Muito obrigado Então, gente Finalizamos Nossas palestras Então, eu queria agradecer Todos os palestrantes Que participaram Contribuíram imensamente Com conhecimentos riquíssimos A gente ficou muito feliz Com o feedback de vocês Queria agradecer também Os nossos parceiros Que estiveram com a gente E deram vários brindes E A Idem Per Idem A Casa da Gráfica A Formar A Calento A Gruta E o Restaurante Dona Alice Lembrando que hoje Tem mais sorteio Então, fiquem até o final Que vocês podem conferir Se ganharam ou não Eu queria também Agora mostrar Outros membros do DA Que a gente organizou Esse evento Com tanto carinho Para vocês A gente conseguiu Realizar tudo Como programado Então, algumas carinhas Não apareceram A gente vai colocar Todo mundo na tela Aqui para dar um oi E todo mundo Ficar familiarizado Alguns Não puderam Estar presentes Mas Na verdade Só a Camila Mas ela esteve ontem A gente já Todo mundo Se conhecendo Ficamos muito felizes Com a participação De vocês Nos comentários Interagindo bastante Os feedbacks Muito positivos A gente espera Fazer um próximo evento Em breve Fiquem ligados No nosso Instagram Que lá sempre tem Novidades Lives Postagens também Bem legais Então fiquem de olho Nós vimos várias coisas De nutrição E eu queria só Dar uma fala aqui Que a gente deve repensar Sempre o nosso papel Como nutricionista Hoje 19 milhões De brasileiros Vão dormir Com fome Então a gente Tem que pensar O que a gente pode Fazer com isso E vamos aproveitar Agora Um sorteio Do nosso brinde Que as meninas Vão fazer Para a gente